Música O programa educacional de resistência às drogas e à violência é desenvolvido pela polícia militar nas escolas com crianças de 9 a 12 anos. O Proerdo é composto, é um programa com várias aulas, praticamente um pacote educacional. E ele é desenvolvido por um profissional de segurança pública, naturalmente com uma base pedagógica. Devem ser crianças com uma faixa etária que permite entender o que é certo e o que é errado. E naturalmente esse programa depende do professor, o professor, o diretor e o trinômio. Pais, a escola e o policial militar. Os policiais que participam do programa são voluntários, como Eliane, que já está no projeto há um ano e meio. Nós fazemos um curso, depois desse curso nós vamos para as salas de aula e nós usamos assim um método aproximando a criança do policial. Então nós damos lições como lição sobre o cigarro, lição sobre o álcool, lição sobre a maconha, sobre as drogas lícitas e ilícitas. Também nós falamos sobre as amizades, a importância da amizade, né? O quanto a amizade pode refletir na vida deles. Além de entender o perigo das drogas, as crianças também se aproximam dos policiais e aprendem lições de cidadania. O policial, ele é um amigo. Entre o bem e o mal, ele é o agente do bem. Tem um carinho, eles se apegam ao policial. Porque nós, assim, nós ficamos muito próximos deles e nos tornamos amigos dele. Então ele nos vê como um amigo. Eu gostei muito porque me deu uma boa oportunidade para saber o que pode acontecer se eu usar drogas, alguma coisa desse tipo. O ProEdge, ele é bem educativo e ensina bastante contra a violência, droga, bebida, cigarro. Aprendi que droga é uma coisa muito perigosa que nunca se deve usar. Eu aprendi que as drogas são muito perigosas e você não pode nem mexer com elas, senão você vai ficar viciado com elas. Quando alguém te perguntar, você quer alguma coisa como cigarro, a maconha ou outras vícios, você fala que não. As escolas interessadas em participar do ProEdge devem enviar um ofício para o batalhão de polícia da sua região.